Eu sei que escolher a combinação de cores certa pode parecer um dilema pra você, mas eu te prometo que isso não é um bicho de sete cabeças. E nesse vídeo eu vou te ensinar o porquê e vou te dar ótimas dicas pra você não errar mais. As cores que enxergamos nada mais são do que luz. E o resultado do comportamento desses raios luminosos depende dos nossos olhos. Quem descobriu esse infinito de possibilidades dentro de uma fração de luz foi Isaac Newton, que em um experimento lançou um raio branco sobre um prisma e esse raio se decompôs em diversas cores. Ah Helena, mas o que isso tem a ver com combinação de cores? Calma que você já vai entender. Você já ouviu aquela história de que o resultado de toda cor luz junta é o branco? A comprovação dessa teoria está na ferramenta favorita de todos os setores de arte visual, desde o design de interiores e arquitetura até a moda e o design gráfico. O círculo cromático, fundamentado através do disco de Newton. O círculo é dividido em 12 cores, que se iniciam nas cores primárias magenta, amarelo e ciano, seguidas das tonalidades secundárias, que são a mistura entre essas primeiras, verde, roxo e laranja. Por fim, temos as cores terciárias, a mistura entre as anteriores. Essas especialmente têm nome composto devido aos seus ingredientes, como azul esverdeado e vermelho alaranjado. Bom, agora que você entendeu melhor sobre essa ferramenta, vamos ao que interessa. Mas antes, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo se você estiver gostando. Vamos lá! Como utilizar o círculo cromático para combinar cores? Na formatação do círculo, temos algumas direções que nos auxiliam na hora de fazer as combinações. Eu vou te explicar mais sobre elas e te mostrar alguns exemplos. As tonalidades vizinhas são análogas, ou seja, semelhantes. As opostas dentro do círculo são complementares, que têm contraste entre elas. Essas são as bases, mas além delas temos outras, como por exemplo, a triangulação, as meio complementares, o retângulo e o quadrado. O círculo cromático é uma ciência visual e a sua formatação segue a teoria da harmonia de cores. E por isso, ele é um excelente recurso para brincar com as combinações. Na sua forma mais completa, ele conta com infinitas gradações, tonalidades e ainda mais possibilidades. Qual a sua combinação de cores preferida? Qual você vai explorar agora que conhece mais sobre o círculo cromático? Conta pra gente nos comentários! Eu fico por aqui e até mais! Eu fico por aqui e até mais!